Você está perguntando, falando sobre o assunto de que o Brasil pede que fertilizantes não sejam incluídos em sanções contra a Rússia. Queria que vocês comentassem sobre isso, como se pode ser por você, começando por você, Aledelara, falando que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, solicitou ao Comitê de Segurança Alimentar da ONU que fertilizantes não sejam incluídos na lista de sanções à Rússia. Isso aconteceu durante uma videoconferência. Quais seriam, então, as principais consequências desses fertilizantes estarem entre essas sanções? O fertilizante passa a ser um produto para garantir segurança alimentar, porque a produção depende muito da adição de insumos de nutrientes, como nitrogênio, potássio, calcário, fósforo, para que a gente tenha um volume de produção adequado para a demanda que existe globalmente. Se você retira uma oferta de fertilizantes de um país importante, do tamanho da Rússia, você começa a colocar em xeque qual é o número de produtividade, justamente no momento, nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, França, a própria Ucrânia e a Rússia, começarão o seu plantio das safras de primavera. Então, agora, esse mês começa a ir trigo para o campo, girassol, milho. Sem você ter uma quantidade de fertilizantes que o produtor possa fazer essa aplicação, naturalmente que cai a produtividade e nós já estamos vindo de uma pandemia, já que deixou os estoques globais extremamente apertados. Na América do Sul, tivemos problemas climáticos que reduziram a oferta de milho, de soja, agora nesse primeiro semestre. Então, uma quantidade muito grande de fertilizantes saindo no mercado, realmente é um seguro... Você coloca em risco a segurança alimentar do planeta nesse momento. Então, é extremamente crítico a situação e ali concordo com a ministra nossa da Agricultura em fazer esse apelo. Gani, Cabral. Tenho pergunta, Ale. Não, você sente algo? Queria só adicionar o seguinte, que essa questão do fertilizante, para várias culturas, ela tem um impacto maior. Então, a gente está imaginando, por exemplo, agora um produtor de café comprando esse insumo. Relação de troca muito ruim, talvez uma das piores da história. E isso impacta diretamente a oferta futura. Já que existe dentro da cultura do café, por exemplo, três adubações e dentre elas, muitos produtores estão comprados para uma. Então, pode ser que a gente tenha aí uma dificuldade na adubação do café e aí uma dificuldade na oferta. Comentei sobre o café, mas existem outras culturas também que podem passar por esse impacto. Tchau.